Turma, Tony Batista! Tony Batista, o mais querido do Brasil! Acha seu olhar perdido, no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido, a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremerem e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi pra tomar do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Tony Batista, o mais querido do Brasil! Acha seu olhar perdido, no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido, a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremerem e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi pra prova do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu acho que já é amor A aí, paixão! Aqui é paixão de quilombo, viu?